Nós temos aquela ruga aqui da glabela, né? Aquela ruga de bravo, que é um desafio pra muito, muito, muito profissional, né? Eu recebo, acho que, pergunta da glabela de assim, dia não. E é muito complexo eu explicar pra vocês como travar uma glabela, porque eu precisaria ter, sei lá, uns 10 pacientes diferentes, com mímicas faciais diferentes, pra explicar todos os pontos avançados que a gente pode ter numa glabela. Mas a gente tem que pensar no músculo corrugador, que é o principal formador da ruga da glabela, tá? Pelo menos o músculo mais forte da ruga da glabela. Ele tem a sua origem no osso, tá? Então a origem dele é no osso, bem aqui assim, ó, bem no comecinho da sobrancelha. E ali, além dele originar-se lá na profundidade, ele também tem o volume, a massa muscular maior. E ele vai afinando e superficializando, até mais ou menos no ápice da sobrancelha, ele tá inserido em pele, bem superficial e mais fino. Pensando nisso, a gente já sabe, fazendo uma correlação, a gente já sabe como aplicar essa toxina, onde tem que ser profundo, onde tem que ser superficial, onde eu tenho que cuidar com o bisel da agulha, né? E pensando na massa muscular. Então, eu lembro quando eu fiz o meu curso lá em 2013, que a gente aprendia dois pontos no corrugador, né? Um aqui e um aqui, um em cada corrugador e pronto. Hoje em dia, eu faço seis pontos nos corrugadores. Então, é muito diferente, né? São pontos realmente avançados. E que a gente precisa saber fazer e tomar muito cuidado pra não pesar e fazer uma tose de supercílio. Então, se eu pesar muito, eu faço isso aqui, ó. Eu baixo a sobrancelha do meu paciente e ele fica praticamente com o olho fechado. E isso é um problema, né? Ninguém quer entregar isso, não quer entregar um resultado superior. E isso é um problema, né? Espreche... E isso é um problema, né? E aí, sobre isso... E aí, sobre isso...